E aí, gente! Então, aqui eu estou de volta e, como vocês já viram pela introdução desse vídeo, né, pela entrada, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês as minhas miçangas, gente. Então, já vamos começar esse vídeo e vamos lá. Gente, antes de eu até falar alguma coisa, tá muito organizada, eu tô muito orgulhosa de mim, meu Deus, olha aqui. Tá tudo super organizadinho. Tá bem bonito, gente, vai. Então, já vou começar por aqui, que vocês estão reconhecendo essas caixinhas pelo vídeo passado, da semana passada. Então, não vou nem precisar mostrar muito detalhado, aqui estão todos os acessórios. Tá vendo, gente? Ficou super organizado. Inclusive, eu até adicionei essas daqui, dessa caixinha que ficou vazia, tá? Mas aí, ficou assim, depois que eu coloquei tudo junto. Vindo aqui pra esse lado, eu tenho a primeira caixinha que é das pecinhas que eu uso normalmente pra fechar, os colares e essas coisas assim. Mas eu também tenho uns acessórios, tá vendo? Eu também tenho umas miçangas. Eu tenho essas daqui de coração, estrela, esses cubinhos aqui. Deus, tem mais alguma, gente. E essas bolinhas douradas e esses circulozinhos aqui. Tenho essas. Aqui embaixo, aqui embaixo, tem essa caixinha que é só de pérolas. Gente, tá muito brunquinho. Olha aqui. Aí, eu uso tudo isso, mas dá pra ver que eu uso mais essas duas aqui. Que, se eu não me engano, é a mesma dessa. Tem essa caixinha. Aí, também tem essa daqui que tá... Meu Deus, uma bagunça. Olha aqui. Tá tudo misturado, vai tudo bem. Também tenho ela que eu comprei ela faz um pouco tempo, eu acho. Que eu me lembro que eu comprei ela faz pouco tempo. Então, tem essa daqui. Aqui embaixo, eu tenho uma caixinha que eu gosto muito dela, porque eu deixo ela super organizadinha. Onde eu tenho todos os números, letras, aqui. Aqui também tem número colorido, aí aqui tem letra colorida. Coraçõezinhos e essas hashtags, gente, que eu achei, que eu decidi comprar pra lojinha, pra se um dia eu precisar usar. Aqui também tem essas miçangas, que eu gosto muito delas. Eu gosto de usar essas daqui. Tá vendo, gente? Essas todas aqui, que são mais transparentes. Porque elas são prova água. Tipo, a corzinha delas não desmancha. Quando elas ficam muito tempo expostas à água. Então, por isso que eu amo usar elas. Gosto muito delas. Também tem essa caixinha de miçangue de disco, que eu ainda não sei como ela não acabou. Porque eu uso ela demais. Mas é pra ver que tá bem no finalzinho. Tem essa daqui, que é nova. Gente, sério. Eu amo ver paletas novas e... Tipo, cheias. Mas essa daqui já tá faltando umas cores aqui, que eu usei muito. Aqui também tem essa miçangue aqui, que eu acho que foi uma das minhas primeiras paletas que eu comprei pra usar mesmo na lojinha. Então, ela tá bem velha. Tá toda arranhada e tal. Aqui tem essa paleta com todas as letras coloridas. E, gente, a melhor coisa, tá em ordem alfabética. Então, tipo, me ajuda muito quando eu vou procurar uma letra. Tem algumas que se misturaram por minha culpa. Mas tá tudo bem, né, gente? Agora, vindo pra essas daqui. Essa daqui, gente, já veio quebrado, tá? Só pra informação de vocês. Aqui embaixo tem um furo. Então, já veio assim. Mas aí, que são umas miçangas menores. E o barulho delas, satisfatório, que é o melhor, gente. Pô, é muito gostoso eu ver elas se mexendo. Tem essa daqui também, que é só um pouco maior do que essa. Bem pouco... Tem muita pouca diferença. Eu também tenho essa que veio mais. Eu tenho, inclusive, até um vídeo no meu Instagram. Boto nas miçangas aqui dentro. Quem quiser ir lá ver, tá, gente? Pode. Tem essa paleta aqui que, na verdade, eu nem comprei. Tipo, eu comprei só a caixa. Mas foi colocar nas miçangas aqui dentro. Dá pra ver que depois eu não sabia mais o que pôr. Depois eu vou achar, gente, umas miçangas pra pôr aqui dentro. Tem essa paleta aqui, que é uma das minhas favoritas. Eu tô sempre repondo as cores que estão aqui dentro. Porque eu uso elas demais na conta. Exceto esse verde aqui. Esse verde eu nunca ajudo alguma coisa pra fazer com ele. Tem essa, que só essas cores vibrantes já chamam atenção, gente. Gosto muito delas. Eu lembro que eu comprei essa paleta mais pelo Smiley Face. Mas aí depois... Eu pedi alguém pra enviar do Brasil. Então agora eu tenho. Mas aí tem também essa paleta que eu acho as cores dela lindas. Tem essa caixinha só com letras coloridas. Dá pra ver, gente, que eu tenho muito letrinha. Só que eu mal, mal uso elas. Essa aqui com miçangas minúsculas. Menores do que todas as que eu tenho. E essa paleta aqui, gente. Já tá bem vaziona e que eu nunca acho as cores pra repor dela. Agora, gente, vindo aqui pra esse lado. Vou começar já por essa que tá aqui em cima. Que tem todas essas miçangas de disco. Ou tipo, miçangas... Ai, esqueci também o outro nome. É laminada? Miçanga laminada? Ai, gente, esqueci agora. Mas eu chamo de miçangas de disco mesmo. E tem todas essas cores. Eu já repus tantas dessas cores. Especialmente esses dois roxos aqui. Eu uso eles demais na conta. Tem esse. Deixa eu fechar pra não cair. Também tem essa daqui. Eu acho que foi... Todas as miçangas que estão aqui dentro foram minhas primeiras miçangas de disco. E essa caixinha aqui também foi minha primeira pra colocar miçangas de disco, gente. Se eu não me engano, eu até comprado no Dollarama, eu acho. Não tô lembrada agora, não. Mas aí tem todas essas cores. Minha cor favorita daqui é esse rosa e esse laranja. São cores bem vibrantes. Tem essa daqui. Essa outra paleta que está bem vazinha. Mas que eu tô usando pra guardar essas bolinhas aqui coloridas. Esses daqui que eu tô usando pra fazer prendedor de chupeta. Só que eu não tô fazendo muito. Porque, tipo, não tô tendo encomenda de prender chupeta. Então tem por que usar as bolinhas. Tem essa daqui. Também é uma das minhas paletas mais velhas. Que eu comprei, eu lembro, no começo da lojinha. Que tem todas essas miçangas. Essas pérolas aqui. E aí, esses acessórios que eu, tipo, mal, mal uso eles. Essa é pra fone stripe. Eu uso muito pra fone stripe. Ah, e tem essa outra caixinha, gente. Obviamente com letrinhas. Dá pra ver, né, que eu compro muita letrinha. E às vezes eu não uso. Eu uso muito dessas aqui. Dessas pretas e brancas. Mas dessas coloridas, não muito. Gente, pausando aqui o vídeo. Eu mostrei todas essas. E agora que eu percebo que eu tô achando que vai ter que ter uma parte 2 pra esse vídeo. Porque eu fui olhar nessa gaveta que tem aqui embaixo. E me surpreendi. Tem muita mais miçanga do que eu achava. Então, eu acho que não vai dar tempo de eu mostrar tudo que tá aqui dentro. Então, eu acho que eu vou até mesmo finalizar o vídeo com essa background aqui, gente. E eu espero que todos vocês tenham gostado. E se sim, ó. Já não esquece de deixar o seu like aqui no canal. E também se inscrever se vocês ainda não são inscritos, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.